É, meu povo, o momento plantão, já tava com outro vídeo engatilhado pra postar aqui, tudo mudou. Gonzalo Mastriani não joga mais pelo Atlético em 2024. O jogador, ele vai passar por uma cirurgia. O jogador, pô, vem assim, o Atlético informou, né, que o jogador vem sentindo dores ao longo de toda a temporada. Vai passar por uma cirurgia no joelho esquerdo e, no final das contas, não joga mais no ano. A gente não vai ter o artilheiro da temporada nessa reta final de campeonato brasileiro. Faltam algumas rodadas e, querendo ou não, era uma opção importante, principalmente saindo do banco de reservas. E agora vai passar por esse processo de cirurgia. Lembrando que o Mastriani, ele tem contrato com o Atlético até 2026 e acho que a gente tem bastante coisa pra falar sobre esse caso, né. Primeiro de tudo, que a gente já sabia dessa situação do Mastriani. Ele chegou a ser acompanhado pelo diretor técnico, Paulo Autori, pra fazer alguns exames. Um hospital aí de bacana de Curitiba, que eu confesso que eu esqueci o nome, mas já era algo avaliado pelo clube há algum tempo. No final das contas, a gente tinha o Mastriani ali como uma das principais contratações da temporada do Atlético. Um jogador que chegou depois de uma negociação muito longa, depois de uma briga ali, na real, com o América Mineiro pra liberação do Gonzalo Mastriani. O presidente Salum do América Mineiro fez realmente um jogo muito duro pra essa liberação. E agora eu acho que a gente pode refletir muita coisa sobre o que realmente foi a temporada do Gonzalo Mastriani. Apesar dos números muito consistentes e de momentos muito positivos, eu acho que é inegável a gente reconhecer que em vários momentos o Mastriani foi uma peça importante. Tanto que ninguém faz mais de 20 gols na temporada à toa, não sabe. Mas no final das contas, a minha percepção é que o Mastriani prometia mais e ele não entregou tanto. O Mastriani é uma peça que, na minha concepção, era pra estar brigando por artilharia de campeonato brasileiro, era por ter nos ajudado mais nas Copas. E olha que eu acho que o papel dele nas Copas até foi relevante, assim. Se você for parar pra pensar, marcou o gol contra o Bragantino, marcou o gol contra o Serro, marcou o gol contra, puta, Belgrano. Um gol muito importante contra o Belgrano. Mas eu imaginava um nível de capacidade de decisão de jogo do Mastriani, independente do nível do adversário, muito maior. Algo que, por exemplo, ele entregou contra o Botafogo no primeiro turno. Era aquele recorte que eu imaginava do Mastriani, porque a gente tá falando de um Atlético que, desde a temporada passada, vem sendo um time que cria muito, um time que finaliza muito. Então, a matemática era meio simples em relação ao Mastriani, no aspecto de a gente ter um grande finalizador. E acho que é inegável que o Mastriani é um finalizador de um nível muito bom. E a gente tem um time que cria muito. A soma desses dois fatos, o que ela acaba gerando? Ela acaba gerando um cenário de um Mastriani podendo impactar com a capacidade que ele tem de finalizar gol. Ponto. Então, assim, acaba sendo um sentimento de poderia ter sido melhor, mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser um sentimento de lamentação por não ter mais uma opção nessa reta final de temporada. O Atlético ainda precisa de mais três vitórias, no mínimo, no campeonato brasileiro. E não tem como não dizer que o pior ataque do campeonato, perdendo um dos seus principais finalizadores, não vai sentir. É óbvio que o Atlético vai sentir. Mesmo em um momento que o Mastriani se encontra no banco de reservas. Mesmo em um momento onde o Mastriani se encontra numa situação muito mais delicada. O Mastriani, nesse momento, ele é a primeira opção ali vindo do banco, às vezes até a segunda, porque o Emerson vem ganhando espaço. Mas é um jogador que te entrega uma letalidade, um perigo. Pode decidir um jogo, pode decidir três pontos a favor do Atlético. Então, acho que seria muito leviando da nossa parte falar que a gente não vai sentir falta do Mastriani. Eu acho que isso é claro. Aí você entra, puta, o Mastriani não vai ter tanta chance. É natural que o Lucas Diório volte a ser relacionado. E que o Emerson aumente ainda mais as possibilidades da gente ter o Emerson no time titular. O Emerson, que é um jogador que vem ganhando espaço. O Emerson, que é um jogador que vem se destacando. O Emerson, que é um jogador que vem crescendo dentro do elenco do Atlético. Agora vai ter mais oportunidade. E na posição de origem dele, que é essa posição de centroavante. Que é essa posição de homem-gol. Um jogador com uma característica completamente diferente do Mastriani, mas um jogador que pode nos ajudar bastante nesse aspecto. E você ainda tem, e você ainda tem outro fator. Que seria uma possível negociação do Mastriani para a próxima temporada. O Mastriani, que é um jogador que vem recebendo sondagens desde o momento que chegou, do Atlético, do futebol brasileiro e do futebol do exterior. Naturalmente, se o Atlético pensa num processo de renovação, eu acho que ele teria que pensar em relação ao Gonzalo Mastriani. Se vale a pena permanecer com o Mastriani, se não vale a pena permanecer com o Mastriani. Só que eu acho que uma lesão nesse momento, e lesão de Júlio, a gente sabe que a recuperação é longa, acaba proporcionando o quê? Uma recuperação mais longa. Ou seja, o mercado vai passar, o Mastriani ainda vai estar se recuperando. Então, o Mastriani vai ter uma segunda chance de temporada de ser o atacante que a gente esperava. Uma segunda chance de temporada de ser um nome desequilibrante. Lembrando que é um dos maiores salários do elenco do Atlético. Mastriani tem seus vencimentos perto do Fernandinho. Então, acho que isso aumenta o nível de cobrança, isso aumenta o nível de expectativa em relação ao jogador. Mas, enfim, melhora a Isao Gonzalo, que fique tudo bem, que fique tudo certo, que ele possa se recuperar o mais breve possível e que volte fazendo muitos gols, que é isso que a gente espera dele. Valeu, pessoal. Tamo junto, Anás. Tchau.